Olá pessoal, que eu rei, as pessoas aqui nos chamam, que estão aqui presentes, até as equipes do Senhor, o pessoal vai, que são pequenas, as suas grandes equipes, principalmente aqui de todas essas zonas, que tem muitas, muito obrigado pela presença de todos vocês, a presença de toda essa galera, eu não quero começar a falar nomes para não ficar mal com ninguém, porque eu sei que tem muita gente para ser lembrada dessa festa aqui, essa festa, eu quero dizer a vocês que eu aceitei esse convite aí, pela saudade e por todos vocês que estão aqui presentes, e pela minha iniciativa, já lá do depite, quando eu percebi que não tinha nada de falsidade, de maldade, de nem interesses só financeiros, e eu estou aqui por causa de vocês, é muito importante isso para nós todos, eu tenho certeza que vocês sabem a importância dessa festa aqui para nós, vocês sabem muito muito, eu quero agradecer o coração mesmo, eu estou aqui para vocês, a presença da galera está aqui, a Rádio Melbite, que tem essa iniciativa, eu tenho certeza que esse é um café, daquilo que a gente ainda pode fazer, e pode proporcionar, e com esse pariu, e com esse utilizar que vocês trazem para a gente, é uma responsabilidade muito grande, que não tem como mudar com o fim do dia, temos que dar continuidade sim para tudo isso, mas sai que não é demagogia não, é sentimento, tudo isso que eu estou falando com você, tá certo? Eu quero que vocês aplaudem ao pessoal da Rádio Melbite, à equipe Cascadas, à equipe Blackmag, à equipe Zimbabwe, Zimbabwe e às outras equipes que não estão aqui presentes, mas que de coração gostaria que estivessem aqui presentes, e principalmente que aplaudam a todos vocês, eu quero que aplaudem o meu, meus meus filhos de Zimbabwe, vamos aplaudir a todos vocês, e todos vocês que merecem. Galera, eu separei alguns discos, para tocar para vocês, para relembrar alguma coisa, e principalmente, eu sei que as equipes vêm representando e tocando, sempre coisas para vocês, e eu separei alguma coisa diferente, a gente sempre quer pegar uma coisa diferente, daquela época, daquela época, diferente. e eu nasce, eu a treinta, eu a treinta, eu a treinta, bora fai, eu a treinta, O que é isso? 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 O que é isso?